Música Então foi, então boa noite a todos Eu acho que todo mundo aqui já me conhece Mas quem já não me conhece Eu sou o Fabrício, lembro aqui do Apostolado E o tio Marcelo Me convidou para dar essa palestra Sobre esse livrinho aqui Eu acho que eu emprestei Para o tio Marcelo O livrinho do Jean Aguiton Chamado O Trabalho Intelectual Obrigado É um livro editado pela Quirion E eu já havia lido ele tem algum tempo E havia tomado algumas notas Sobre a leitura Aí eu comentei e escute o Marcelo Que caso ele precisasse de uma palestra E tivesse alguma sobrando Era só me colocar que eu mandava brasa Inicialmente eu pensei que Viesse muita gente Mas acho que foi até melhor para mim Porque aí eu não fico nervoso Então não tem problema ver pouca gente Vou começar com uma pequena nota Bibliográfica Sobre o Jean Aguiton Primeiro O Jean Aguiton Eu vou ler aqui É o verbete do livro Ele foi um filósofo francês Nascido em 1902 E falecido em 99 Foi um filósofo católico De grande influência Autor de inúmeras obras Apresentou sua tese doutoral O Tempo e a Eternidade em Plotino Em Santo Agostinho Em 1933 E após iniciar sua carreira de docente No liceu Foi chamado a lecionar Na Universidade de Montpellier Em 1937 Durante a Segunda Guerra Mundial Foi prisioneiro na Alemanha Em Alstenholz E tornou-se titular Da cadeira de filosofia Da Sorbonne Em 1955 Foi eleito para a Academia Francesa Em 1961 E para a Academia de Ciências Morais E Políticas de Paris Em 1987 Amigo de Paulo VI Participou como leigo Do Conselho Vaticano II Esse livrinho Que vocês estão vendo aqui Ele foi escrito No Final da Vida Do Guitton E ele sintetiza Tudo o que ele aprendeu Ao longo desses quase 100 anos De trabalho intelectual Como escritor e filósofo Ou seja Ele é um livro de ordem prática Ele fala sobre As características do trabalho intelectual O que é o trabalho intelectual Ele distingue um pouco Da vocação intelectual Propriamente dita E ele dá algumas partes Bem claras aqui Sobre como escrever parágrafos Como tomar notas Esse tipo de coisa Como o nosso tempo é curto Eu vou evitar fazer Uma abordagem muito sistemática Do livro ponto por ponto E como preliminares A palestra aqui Eu gostaria de dizer Que eu prezo pelo entendimento De quem está me ouvindo Então se algum de vocês Tiver alguma dúvida Ou algum apontamento Ao longo da palestra Não tenham vergonha De perguntar Ou de comentar Ou se quiserem relacionar Com algum outro tópico Fiquem à vontade Só não fiquem cochichando Ao fundo Porque aí Eu sou um cara muito curioso E eu fico querendo saber O que vocês estão falando Aí se alguém quiser comentar Alguma coisa Sinta-se livre Então Vamos lá Como eu já disse O livro é um livro De ordem prática E eu vou abordar Alguns tópicos aqui Não necessariamente Relacionados Ao que está no índice Do livro Não vai ser uma abordagem Muito fixa ao índice Mas meio que querendo Pegar o espírito da coisa O espírito com que O Guiton escreveu o livro E bom Logo no prefácio Ele vai colocar A seguinte frase Citando Nietzsche As verdades mais preciosas São aquelas que se descobrem Por último Mas as verdades mais preciosas Vêm a ser os métodos Ou seja Como eu havia dito Esse livro Eu li eminentemente prático Então ele vai sintetizar Boa parte daquilo Que o Guiton aprendeu Ao longo da vida Eu acho que todo mundo aqui Já teve a experiência De olhar para o seu eu do passado Há 10 ou 20 anos atrás E pensar Poxa vida Se eu soubesse Do que eu sei hoje Se eu soubesse daquilo Naquela época Eu teria agido De uma outra maneira Ou eu teria agido De maneira A Ou eu teria agido De maneira B Ou às vezes nem teria agido Entende? É isso que o Nietzsche Quer dizer aqui As verdades As verdades mais preciosas Elas vêm a ser os métodos Porque elas são aquelas Que nós só adquirimos Com a experiência Existem duas maneiras De você adquirir Essas verdades preciosas O método Ou é com o tempo Você vai envelhecendo Vai praticando muito Um determinado ofício Vai pegando meio que As manhas da coisa Vai entendendo Como prosseguir Da melhor maneira Como agir Da melhor maneira E meio que Olhando para o passado Você percebe que Inicialmente Talvez aquilo não tenha sido O jeito mais adequado De agir A segunda maneira Que o Guiton vai citar aqui É quando você é guiado Por um mestre Quando tem alguém Mais experiente Do que você Mais sábio Do que você Mais inteligente Do que você E que lhe guia Para essas verdades Mais preciosas Que são os métodos E é exatamente isso Que o Guiton Vai fazer aqui Nesse livro O primeiro tópico Que a gente vai Abordar aqui no livro Foi o que eu chamei De o espírito Do ofício Não é bem esse nome Que o Guiton Dá para o parágrafo Aqui no parágrafo Nós estamos observando Como os outros trabalham E a preparação dos trabalhos Mas eu queria pegar Essa parte do espírito Do ofício Porque antes de nós Falarmos sobre Quais são os instrumentos Da vida intelectual Como você toma notas Como você faz parágrafos A gente tem que entender O que é a vida intelectual E bom Você perguntar Sobre vida intelectual Para um pivete De 18 anos Não faz muito sentido Então citando Alguém mais experiente Do que eu Que é o Professor Olavo Na apostila que ele tem Sobre introdução A vida intelectual Ele dá a seguinte definição Para a chamada Vocação intelectual A vida intelectual Bom A vida intelectual Consiste na ponderação Quer imaginativa Quer intelectual Em sentido estrito Dos fins últimos Da vida natural E da vida política Segundo o que se entende Como natureza De cada uma E portanto Consiste no julgamento Da vida social Civil e política Como Um todo No conhecimento E avaliação Das relações Entre as três instâncias À luz do autoconhecimento Do homem Como ser consciente E racional O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida intelectual Ao mesmo tempo Que ela se insere Na vida natural Na vida civil E na vida política Do homem Ela está meio que Acima de todas elas E ela é uma vocação Eminentemente Aristocrática Não no sentido De que você precisa Ter dinheiro De ter posses De ter bens materiais Para exercê-la Mas no sentido De que muito pouco São chamados A exercer a vida Intelectual Enquanto vocação Hoje em dia Está muito na moda O sujeito Querer ter uma vida Intelectual Mas às vezes Ele não sabe O porquê Quer fazer isso Então Nada impede Que você Tendo um comércio Tendo Vivendo sua vida Conjugal Utilize certos Instrumentos Da vida intelectual Para exercer Melhor aquela sua função Então por exemplo Um sujeito Que é um Tem uma vocação Política Um parlamentar Se ele tem a vocação De falar De falar De ser um orador É evidentemente Que ele vai ter Que se servir De certos instrumentos Da vida intelectual Para melhor exercer A sua profissão No caso A literatura Por exemplo Onde ele vai ter que ler Vai ter que tomar notas Vai ter que conhecer Os grandes autores E oradores Então Essa é uma maneira Da qual ele se serve De certos instrumentos Da vida intelectual Na sua vocação própria Ou um sujeito Que tem um comércio Vamos supor Que você tem um comércio E você está Constantemente negociando Com diversos tipos De pessoas A literatura Como mais tarde Vai ser abordado No livro Ela te dá O conhecimento Desses vários Arquétipos Desses vários Tipos humanos Com os quais Você pode se deparar Ao longo da vida Então o sujeito Que já tem Mais ou menos Essas cartas Na cabeça Sabe quais são Os tipos humanos É evidente Que ele vai lidar melhor Na hora de negociar Por exemplo O preço de alguma coisa Então é importante Que a gente distingua Qual é a nossa vocação Não é demérito algum O sujeito Não ter vocação intelectual Às vezes você tem Vocação política Às vezes você tem Vocação civil A maior parte de nós Está na vocação civil Ou política Isso não é problema Mas nada impede Que nós Utilizemos instrumentos Da vida intelectual Para exercer melhor A nossa vocação E é sobre isso Que nós vamos abordar aqui A vida intelectual Já entrando propriamente No livro Com as distinções Do Jean Guitton Ela se baseia Em duas grandes coisas A primeira delas É a luta contra a dispersão Que é o que ele vai chamar aqui E um certo desprendimento Em relação à sua obra Por que luta contra a dispersão? Porque o trabalho intelectual Ele exige Mais do que qualquer outro Tipo de trabalho talvez A concentração Que é o instrumento máximo Da vida intelectual Então quando você está lá Escrevendo um livro Escrevendo um poema Escrevendo uma frase Um parágrafo É necessário que você tenha Uma concentração plena Sobre aquilo E a nossa vida moderna Tão agitada Tão caótica E tão Constantemente Nessa orgia dos sentidos Você está sendo Estimulado a todo momento Ela não permite Que você tenha Essa concentração plena No seu trabalho Seja porque o telefone Está aqui do lado E você quer ver o WhatsApp O Instagram Seja porque você está Em um local de muito barulho E você não consegue Se concentrar E o autor Chamado Narciso Irala Nesse livrinho aqui Chamado Controle cerebral e emocional Ele vai distinguir Quais são As principais características Dessa nossa vida contemporânea Eu vou ler um pequeno parágrafozinho Aqui sobre ele Onde ele dá essas características Vida agitada e ruidosa Divertida se quiserem Mas triste Vazia Sem proveito Atormentada E anárquica Vida Em que não se sabe Descansar Sossegadamente E nem trabalhar Eficientemente Nem querer deveras E nem dominar Os sentimentos E o instinto sexual Vida enfim Em que não se sabe Ser intimamente feliz Mas na qual se encobre A tristeza e o vazio Sob um montão De diversões E passatempos Ou seja No trabalho intelectual É contra esse montão De diversões E passatempos Que nós temos que estar Constantemente lutando Constantemente batalhando E aí que entra O outro aspecto Porque veja Nós vamos cair É muito comum Que você se distraia Que você erre Que você não consiga Se concentrar Ao longo Da sua obra E que você tenha Seja prejudicado De alguma maneira Por isso E é por isso Que a obra Do intelectual Ela exige Um certo Desprendimento Você tem que estar Meio que acima Da sua obra É justamente A prática Da virtude Da humildade Quando você Apresenta a sua obra A alguém Que sabe mais do que você Mais experiente Do que você E se dispõe A aceitar As críticas Daquela pessoa Você está exercendo A virtude da humildade Porque você sabe Que ela é superior a você E que ela pode Observar falhas Que você não conseguiu Observar E é para isso Que o desprendimento Em relação à vida Intelectual Ele serve Isso não vale Só para o trabalho Intelectual Vale para qualquer Outro tipo de trabalho Porque essa imagem E aqui já entrando Na outra parte Que nós temos No intelectual Como um sujeito Que está trancado Num quarto Doze horas por dia Rodeado por livros Ela é uma imagem Muito falsa Tanto é falsa Que o próprio Guitton Nas páginas Iniciais do livro No capítulo inicial Ele vai dizer o seguinte É isso que me leva A pensar Em primeiro lugar Que os livros Não são indispensáveis E que um número Diminuto deles Deve ser suficiente Aqui ele narra A experiência Que ele teve No campo De Um campo Uma prisão Na Alemanha Na segunda guerra mundial Onde ele viu Muito desses Pretensos sábios Que tinham fama De inteligentes Na França Nos seus países natais Ficariam como que crianças Porque eles estavam Apartados dos seus livros Das suas notas Dos seus cadernos Etc Então veja O trabalho intelectual Ele não está ligado Necessariamente A quantidade Do que você lê Mas a qualidade Com o que você lê Entendem? E esse é um tipo De leitura Que nós devemos praticar A leitura Com qualidade Ele vai dizer Aqui o seguinte A intelectualidade Não deveria Separar-se Da espiritualidade Isso é verdade Tanto no sentido Mais evidente Da frase Que o volume intelectual Não deve abdicar Das suas orações E da sua vida religiosa Para ler Para estudar Apenas Não tem como você Abdicar de uma coisa Mas também é sentido É verdade no sentido De que A leitura Dos livros espirituais Aquela leitura Calma Lenta E meditada Que nós fazemos Ela deve ser Aplicada também Na leitura Dos outros livros Porque veja Quando se está Lendo um livro Você quer Apreender A experiência Daquele autor A experiência real E concreta Da qual Aquele sujeito Está falando E quando você Lê uma imitação De Cristo Um caminho De São José Maria Escrivar Você tenta Extrair a experiência Humana Da qual ele Está falando Então veja A vida intelectual Ela é tanto Uma vocação Quanto uma atitude Em relação A realidade Uma atitude Em relação Aquilo que se lê Uma atitude Em relação Aos fatos Os quais você Observa É por isso Que o intelectual Ele tem que estar Sempre atento Ao mundo Que o rodeia Muitas coisas Que para nós Pareceriam banais Uma situação Corriqueira De conflito Entre pai e filho Ou de Sei lá De um charlatão Querendo enganar Todo mundo Bom Para a gente É banal Mas para o Machado De Assis Por exemplo Isso gerou o livro Exaú e Jacó Ou a teoria Do medalhão Balzac O escritor francês O que ele escrevia Na comédia humana Ele descrevia A sociedade francesa Lá do Da primeira metade Do século XIX Segunda metade Do século XIX Assim Eram conflitos Familiares Coisas bobas Aparentemente Mas ele Com a atitude Certa Em relação A aqueles conflitos Observou E deu forma Aquele amálgama Confuso De impressões Ele sintetizou A coisa Então é isso Que eu queria frisar Aqui A vida intelectual Ela é tanto Uma vocação No sentido De que algumas pessoas São chamadas A exercê-la Mas que não é Demérito algum Você não ser Um intelectual Quanto uma atitude Em relação A realidade Uma atitude De observação De amor E de contemplação Da realidade Bom Aqui o Guiton Nas partes Logo após Essa parte inicial Ele vai abordar Certas preliminares Ao estudo Propriamente dito A primeira delas É o seguinte O ponto de aplicação O valor de um espírito Não está tanto Na sua ciência Mas na sua capacidade De reabsorver As circunstâncias O que isso quer dizer? Quer dizer que Muitas vezes Nós não temos Cinco Seis horas livres Para estudar Às vezes nem quatro Nem três Nem duas Que só uma hora Mas A vida intelectual Ela não exige Concentração Durante doze horas seguidas Durante dez horas seguidas Se você tiver Duas horas separadas Ao longo do seis dias Isso já é mais que suficiente Porque muitas vezes As situações Mais favoráveis Para nós Não são as mais propícias Às vezes Nós temos O dia todo livre Mas acabamos Não podendo estudar nada Entendem? Então o ponto de aplicação Que nós devemos ter É o seguinte O trabalho intelectual Ele vai exigir Qualidade E ele vai exigir Pouquíssimo tempo Da sua vida Quando você para Para pensar Mas os frutos dele São recompensadores Ao extremo Tanto no nível Da inteligência Quanto no nível Familiar Quanto no nível Do social Propriamente dito Você tornar-se Mais inteligente É evidente Que isso vai Lhe beneficiar Socialmente Então nós temos Que ter isso em vista E logo abaixo Ele distingue Também A diferença Entre ocupação E trabalho O título do livro É o trabalho intelectual Então É preciso que a gente Distingua a ocupação Do trabalho Ocupação Ela vai exigir Uma atenção Parcial Uma concentração Parcial Por assim dizer Então Um sujeito Que está lá Um funcionário público E fica o dia inteiro Caribando o documento A atenção dele Em relação Aquilo É parcial Mas quando você Se põe a estudar Um livro A ler Aristóteles A ler Balzac A ler Machado de Assis E você quer fazer Aquilo com profundidade A atenção Que você vai precisar É uma atenção Plena Não é uma atenção Parcial Ou seja O trabalho intelectual Ele vai exigir De você Uma concentração Firme Lembre-se O tempo Ele pode ser Separado Pode ser Meia hora de manhã Meia hora tarde Não importa Mas você tem que fazer Render Aquele tempo Que você tem Para conseguir o estudo Certo? Então ela vai exigir Essa concentração Plena A outro ponto Também A se observar Aqui É a Amizade Dos lugares O que o Guiton fala Não tolere Junto de si Nada que não Seja útil Ou que você Ache belo O que isso significa? Que o ambiente No qual O trabalho intelectual Ele se exerce Ele deve ser Ao mesmo tempo Agradável Para o estudo É muito difícil Você conseguir Se concentrar Quando tem um monte De gente gritando Ao seu redor Então ele deve ser Um ambiente De certo recolhimento Mas esse ambiente De recolhimento Ele não significa A ausência de pessoas Não significa Sei lá A ausência de filhos Você tem que se trancar No seu quarto E se apartar Dos seus filhos Não Muitas vezes A presença De uma criança Na frente da sua estante Brincando Se divertindo Às vezes conversando Com outra criança Aquilo eleva O seu espírito De alguma maneira Faz com que você Trabalhe melhor Ou a presença De uma esposa Por exemplo Do seu escritório Enquanto você trabalha Aquilo ajuda você A exercer plenamente A vida intelectual Porque o professor Sertilange Antônio Dalmace Sertilange Ele vai dizer Aqui nesse outro livrinho Que o intelectual Não é um isolado O intelectual Não é um ermitão Não é alguém Que se isola Da família Do trabalho E fica lá Lendo o livro O dia todo Como a gente já observou Você faz Produz aquele trabalho Intelectual Para ajudar o próximo Você escreve um livro Você descreve uma situação Você escreve poemas Porque você observa Alguma coisa da realidade E a sua atitude Em relação àquilo É querer mostrar Para as outras pessoas Ou seja O fim último Do trabalho intelectual É amarra De certa forma o próximo Porque você produz Aquilo para elevá-lo Para aproximá-lo Mais do sublime Do belo Do verdadeiro Então o intelectual Ele não é um isolado Por causa disso Você não está trabalhando Apenas para você É claro que você ganha Benefícios com isso Você fica mais inteligente Fica mais sábio Mas o fim último Da coisa não é você É o outro É o próximo Então essa atitude De amor Aquilo que seja belo Aquilo que seja agradável Próximo de nós Isso aplica Tanto a coisas Como a pessoas Entendem? E logo ele vai falar Do seguinte O desfavorável As condições Mais favoráveis Nem sempre São as melhores Tanto o homem Desperdiça Aquilo que ele tem Em superabundância É aquilo que nós Estávamos falando Muitas vezes Quando nós temos Dez, doze horas Por dia livre Às vezes o dia todo livre Nós não conseguimos Render da melhor maneira Entendem? Porque a vida cotidiana Essa pressão do trabalho Esse problema com prazo Não tem que entregar Um relatório Tem que entregar Um trabalho Uma atividade Aquilo nos impele Ao trabalho Nós começamos a valorizar Mais esse pequeno tempo Que nós temos livre E começamos a aplicá-lo Com melhor qualidade Mas quando você tem O dia todo livre Bom, você não tem Pressão alguma pra isso Você pode estudar Quando você quiser Aí você fica Empurrando com a barriga Empurrando com a barriga E às vezes Acaba nem estudando Muitas vezes Acaba nem estudando Ou não rendendo Com a mesma qualidade Isso se aplica Tanto pra vida intelectual Quanto pra outras áreas O dinheiro, por exemplo Um sujeito que tem Muito dinheiro Ele pode esbanjar Com tranquilidade Mas o sujeito que tem Pouco dinheiro É natural que ele vai Gastar menos O Padre Sertilange Ele faz uma analogia Com a questão Da correnteza d'água Quando você tem Um canal muito aberto Para a passagem d'água Ela passa com mais Tranquilidade Passa mais facilmente E passa com menos força Agora quando esse canal É fechado Para a passagem d'água Ela vai passar Com maior pressão E com maior intensidade É isso que nós devemos buscar Essa maior concentração Essa maior força No menor ponto possível Que é justamente O trabalho intelectual Aí entra na parte moral Do trabalho intelectual Propriamente dito O primeiro tópico a abordar aqui É a preguiça É preciso suprimir Tanto quanto se possa A preparação Por que o Guitão Ele diz isso? Porque muitas vezes Nós ao realizar Um determinado trabalho Temos uma certa ânsia De perfeição Que acaba nos levando A não realizar o trabalho Você fica tão preocupado Em fazer aquilo Da melhor maneira possível Fazer aquilo Do melhor jeito possível Da maneira mais agradável possível E acaba nem fazendo Por que? Porque essa ânsia De querer realizar a coisa Da melhor maneira possível Ela nos paralisa É por isso que o trabalho cotidiano Ele é tão importante Porque você só tem aquele tempo Se você não aproveitar aquele tempo Você não vai produzir nada Entendem? Então essa limitação do tempo Ela é muito boa Por causa disso Que ela nos Faz dar valor ao tempo Faz dar valor ao tempo E ao tempo do trabalho Então vejam O que nós precisamos Essencialmente Para o trabalho intelectual Concentração Atenção Um objeto Sobre o qual Depositará atenção Um livro Uma folha Ou os nossos próprios pensamentos E um ambiente agradável Relativamente agradável Não muito também Porque senão você vai ficar preguiçoso Então é isso que nós precisamos Para o trabalho intelectual Para exercer o trabalho intelectual E um lápis na mão Evidentemente Você anotar as coisas Fora isso Qualquer preparação Além disso O Guitton Considera já como exagero Não é necessário Aí vem O que é o trabalho intelectual Propriamente dito O vai e vem Entre fato e ideia E ao observar a definição Que o Guitton deu O objeto da nossa pesquisa Deve ser o fato Na medida em que ele Nos transporta Para uma lei geral Eu lembrei da definição De filosofia Do professor Olavo Filosofia A unidade do conhecimento Na unidade da consciência E vice-versa Por que isso ocorre? Porque o trabalho intelectual O trabalho de ler Um livro de literatura Por exemplo Ele vai exigir de você Uma concentração Que faça você pegar Aquele caso isolado De um personagem Ou de uma ideia Que lhe está sendo apresentada E relacionar aquilo Com a sua própria vida E com a realidade Ou seja Quando você vê Um caso de um Rasconde Koff No crime e castigo Um universitário Que se achava muito inteligente E que não tinha dinheiro Para obter dinheiro Ele acaba matando Uma velha agiota Uma velha judia E agiota E pegando esse dinheiro Ele se arrepende E acaba indo preso Certo Contando assim É só uma história qualquer Mas quando o Dostoiévski Conta aquilo para você Existe uma camada Muito grande De sentidos Possíveis para aquilo Existe uma camada Muito grande De empatia humana De experiência humana Na qual você tem Que se debruçar Entendem? Então o autor Um escritor Cada palavra Que ele põe no texto Tem um valor As palavras tem alma Como o Guiton diz Então você tem que Esmiuçar Meio que Sugar o tutano Da coisa Para entender A experiência Por trás da palavra A experiência Por trás da ideia E é esse o objetivo Desse vai e vem Entre fato e ideia Você observa a ideia Relaciona aquilo Com sua vida cotidiana E entende Do que o autor Está falando Isso é verdade Tanto para livros De literatura Onde você vai pegar As formas Dos personagens Por assim dizer Quanto para livros De filosofia Onde por trás De um sistema Muito complexo De ideias Um conjunto Muito vasto De ideias Um edifício Gigantesco De conceitos Sempre há Uma experiência Humana Real e concreta A qual você vai Ter que esmiuçar Para descobrir E esse é o trabalho Do vai e vem Entre fato e ideia O outro capítulo Que ele fala É Daime uma alavanca Ir em tudo Do conhecido Para o desconhecido Ou seja É muito comum Que as pessoas Perguntem Para um Marcílio da vida Para um Pedro Augusto Um Clistens Que é professor De filatino Escola clássica Por onde eu começo Onde eu começo Lendo literatura Onde eu começo Lendo filosofia Onde eu começo Aquilo Onde eu começo Aquilo Onde você começa É onde você está Cabe onde você está O Guiton E o Sertilange Eles são Uníssonos nisso Cabe onde você está Quais são Seus interesses Ah eu me interesso Por literatura brasileira Bom Pegue os grandes clássicos Da literatura brasileira E leia Entende Ah eu tenho interesse Por filosofia Cara A lista de filosofia Dos contos acadêmicos Está aí Ordenada Inclusive eu tirei Essas referências Daqui de lá Entendem Então existe muito material Gratuito Muito bom Que vocês podem acessar Mas o ponto importante Que eu gostaria de destacar Aqui é o seguinte Não interessa muito bem Por onde você começa O negócio é você Começar Você tem um ponto De interesse Meu interesse é tal Eu vou buscar Bibliografia a respeito E eu vou começar a ler É muito mais importante Do que você ficar Se perguntando Ou as vezes Até se empreendendo Ah mas eu tenho que começar Do jeito certo O jeito certo É o jeito que você faz Entendem É muito mais importante Você começar a fazer o trabalho Do que ficar se perguntando O jeito certo Aí que entra aquela vontade De perfeição Essa vontade de perfeição De começar da melhor maneira possível Ela nos trava Ela nos paralisa E é contra isso Que o Guiton está alertando Você vai do conhecido Para o desconhecido Pegue um papel Esse é um exercício Muito fácil de se realizar Pegue um papel e anota Quais são os meus interesses Ah eu gosto disso Gosto disso Gosto disso Aí você pensa Ah quais são os livros Publicados sobre esse assunto Vou começar Listando os livros Sobre esse assunto Você vai levantar O status questions Da coisa O que já escreveram sobre isso Escreveram de mais importante Sobre esse assunto Aí você vai lá Faz essa pesquisa Começa o trabalho Começa a leitura Então é importante A atitude Mais do que ficar pensando Ah Eu poderia fazer de tal forma Daquele outro Faça A atitude é o importante E aqui ele vai falar As fronteiras As passagens E as analogias O instinto do gênio Consiste em reparar Nas coisas singulares Que contém em si O universal impotência Quando eu falava A empatia O medo O ódio A raiva A magnanimidade Todas essas experiências Que nós percebemos Muitas vezes no cotidiano Mas que não reparamos Elas são expressas Pelo intelectual O intelectual Ele repara nelas Ele dá forma A essas experiências Eu até dei o exemplo Do caso do Raskolnikov Quando eu conto A história do Raskolnikov Isso pode parecer Pouquíssimo interessante Mas quando o Dostoiévski Conta Ele dá camadas E camadas de sentido Para aquilo Que apenas lendo o livro Você vai ter realmente Aquele impacto Vai ter realmente Aquela experiência humana E vai conseguir Aprender aquela forma humana Então Essa atitude intelectual Perante a realidade Uma espécie de Contemplação amorosa Por assim dizer Ela está nesse Observar os fatos particulares E através desses fatos particulares Chegar a generalizações Entendem? A matéria-prima De todo o intelectual É a experiência humana Real e concreta É a realidade Entendem? Por isso que eu estou frisando aqui A importância Dessa observação Dessa atitude intelectual Entendem? E aqui eu queria citar Um trecho do Júlio Espalhou Que não é esse daqui É de um outro livro Chamado Educação da vontade Onde ele vai dizer o seguinte Mesmo O que é Mas o que é a liberdade exterior Para quem não é senhor De si mesmo Você manda em tudo aqui Poderíamos dizer Menos em si mesmo E os dias escoam Frequentemente estéreis Ou seja É preciso Para realizar um verdadeiro Trabalho intelectual O domínio de si mesmo O professor O professor O Lavo No Coffee Ele passa praticamente O primeiro ano inteiro Só dando essa educação moral Para os alunos Como você deve reagir A oposição da família Você começa a ler certas coisas Por exemplo E a sua família Está querendo virar Está querendo virar Inteligentinho Começa a caçoar de você Ou as vezes as pessoas Se afastam de você Entendeu Essa educação moral Essa parte Essa parte mais prática Mesmo da vida intelectual Eu diria que ela é Eu não Professor Olavo Diz que ela é praticamente Metade Do que você tem que fazer Para realmente Produzir alguma coisa De relevância Porque muitas vezes Você vai aprender Certas coisas E você vai querer Falar sobre ela Com seus amigos Com seus colegas E eles não estão Na mesma sintonia Que você Por assim dizer Eles não estão Indo no mesmo caminho Então Você vai acabar Tendo que se afastar Dessas pessoas Mas é muito difícil Fazer isso É muito fácil falar Mas é muito mais difícil Fazer Porque existe Aquela afetividade Ah o cara é meu amigo Há 10 anos É minha amiga há 20 anos A gente estudou junto Entendeu Mas você não quer se afastar Mas aí você vai acabar Sacrificando Inevitavelmente A sua personalidade Para ser aceito Por aquele grupo Porque você está Amando uma coisa Você está procurando uma coisa Você está indo Num determinado caminho E eles estão Indo na direção oposta E é inevitável Que em dado momento Você vai ter que cortar Relações com essas pessoas Ou prostituir A sua personalidade Em troca da aprovação deles Então essa parte Do controle de si mesmo Do domínio de si mesmo Do dominar As suas afetividades Dominar As suas partes Mais baixas O comer Em demasia A tendência Que todos nós temos A luxúria Entende? Dominar o seu estômago Por assim dizer E a sua boca Essa parte Ela é fundamental Para o trabalho Intelectual verdadeiro Ninguém aqui Quando pensa No intelectual Pense em alguém Glutão Em alguém Beberrão Em alguém que a todo momento Está por aí Sei lá Se desfazendo Deixando de Se derramando Em outras coisas Até tem Intelectuais desse tipo Mas você vê Que a produção deles Quando comparada Com aquilo que eles Poderiam ter sido Realmente É muito menor Um exemplo Que a gente tem aqui De intelectual Desse tipo É o Lima Barreto Que era um sujeito Beberrão E que vivia Em prostíbulos Só que assim O Lima Barreto Teve um final trágico E eu acho que Ninguém aqui Quer ter um final trágico Então esse domínio De si mesmo O controle das suas paixões E a educação Da sua vontade Ela é uma parte Fundamental Do trabalho intelectual Oi É a vontade Os santos Da igreja Eu acho que eles Tinha essa linha São poderes Estudou muito Se deduzou muito Para compreender Todas as áreas De conhecimento Possíveis Para se tornar Quem ela Foi Tomate aqui No Santo Agostinho Eu acho que eles Seguiam Essas metodologias Para alcançar Sim O Guiton Ele era muito católico E eu acho que Lá para o finalzinho Ele dá um exemplo De que Esse cultivo das virtudes Ele é tão importante Ele até cita São Alberto Magno São Alberto Magno Um grande filósofo Um grande teólogo Um dos mais importantes Da história da igreja Dizem que Em dado momento Nossa Senhora Apareceu para ele E falou Alberto Eu vou lhe ceder Eu vou lhe dar A entender as coisas Vou lhe dar Um entendimento E lhe dar A sabedoria Mas em um dado momento Eu irei retirá-la De você Ou seja Santo Alberto Magno Escreveu tudo O que escreveu Produziu tudo O que produziu Foi um dos grandes Teólogos da história Da humanidade E logo no final De sua vida Ele ficou com Alzheimer Ficou demente Agora eu lhe pergunto Santo Alberto Magno Ficou menos santo Por causa disso? Não Ele perdeu A atitude intelectual Que ele tinha Perante a realidade Por causa disso? Não Porque esse controle Da vontade Essa educação Da vontade Esse cultivo Das virtudes Ele fica tão arraizado Na alma da pessoa E como a gente falou No começo Mesmo que você tire Os livros Você tire As notas Você tire Tudo dessa pessoa Essa atitude Essas raízes Ainda vão estar lá Profundas Entendem? Então Santo Alberto Magno Não deixou de ser Santo Alberto Magno Porque ele perdeu A sua sabedoria Porque ele ficou demente Porque ele teve Alzheimer Entendem? Ele continuou sendo Santo Alberto Magno Porque ele tinha as virtudes Ele tinha atitude Ele tinha o amor a Deus O amor a verdade No seu coração E é nisso que consiste O trabalho intelectual Mas na metade O trabalho intelectual Está só nisso Então Tanto isso é verdade Que Quando a gente vai observar A parte mais Corriqueira Da vida intelectual Depois desse desenvolvimento Da vontade Do espírito E etc Entra na questão Do que ler E como ler É uma parte Relativamente tranquila Quando você sabe O que ler E como ler Tranquila por quê? Porque muitas pessoas Antes de nós Muito mais sábias Do que nós Muito mais inteligentes Do que nós Muito mais virtuosas Do que nós Já traçaram esse caminho E eles deixaram Muita coisa Então Quando nós observamos Quais são os tipos De livros O 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 que é ler livros? Para onde eu começo a pergunta? O que eu começo a ler? Bom, antes de você começar a ler, é preciso entender o que é ler. E é isso que o Mortimer Adler vai tratar aqui nesse livro. Ele aborda diversos temas aqui e ele faz uma distinção de quais são os tipos de leituras. Nós temos uma determinada técnica para ler romances, uma determinada técnica para ler filosofia, uma determinada técnica para ler poemas, etc. Tudo isso ele vai abordar aqui. Então essa parte mais prática mesmo da vida intelectual, mais corriqueira, ela é muito mais fácil de ser desenvolvida do que a atitude, do que a atitude intelectual. Então o que o Jean Guitton vai falar a respeito desse tema, sobre o que ler e o que não ler, o que ler e como ler, ele vai diferenciar basicamente aqui as leituras de romances, as leituras de história e as leituras de livros teóricos. Bom, o romance narra como as coisas poderiam ter sido. A história narra como elas realmente foram. Ou seja, por que nós lemos livros de romance? Romance é que é o gênero, não é que tem romance no livro propriamente, mas é o gênero de livros. Por que nós lemos esses livros? Porque eles nos dão os tipos humanos. Eles mostram como as coisas poderiam ter sido. Então quando você lê um Guerra e Paz, de um Tolstói, por exemplo, você se vê naquela situação, guerras napoleônicas, começo do século XIX, e pensa, cara, eu nunca vou viver isso, entendeu? Eu nunca vou ter essa experiência de estar lá e de lutar nas guerras napoleônicas. Mas eu tenho alguém que talvez até não tenha vivido isso, mas que formalizou aquela experiência, que deu forma àquela experiência. E esse alguém é um Tolstói, ele está passando isso para mim. Então você se vê na pele daqueles personagens e vê como as coisas poderiam ter sido se aqueles personagens fossem reais, como as coisas poderiam ter sido se determinados tipos humanos estivessem lá, etc. Agora, quando você lê os livros de história, você procura saber como as coisas realmente foram. Então quando você lê um Tucídides, por exemplo, você lê a história da Guerra do Peloponeso, nós costumamos buscar como as coisas se deram, como os conflitos se deram, como as guerras se deram, como as batalhas se deram, como as pessoas agiram naquele momento e como nós poderíamos agir em momentos análogos. E é isso que nós buscamos na história. Agora, nos livros de pensamento puro, como o Guiton vai descrever aqui, esconde-se, sob a aparência de um sistema, uma experiência humana individual, levada a mais alta generalização. É justamente essa a definição que nós demos anteriormente. Você vai buscar o universal naquilo que é particular. Bom, dando procedimento a isso, como eu já disse para vocês, o livro é eminentemente prático. Então ele vai dar aqui alguns conselhos bem claros de como escrever parágrafos, por exemplo, algumas técnicas de escrita, como você pode organizar as ideias, como tomar notas, como... Enfim, como fazer o que você tem que fazer para produzir realmente uma obra, um livro, um ensaio, um artigo, esse tipo de coisa. Se eu abordasse isso daqui, talvez fosse meio enfadonho. Na verdade, talvez não. Seria meio enfadonho. Porque eu teria que a todo momento estar lendo. Mas existem alguns pontos bem interessantes aqui quando se trata da ordenação das nossas ideias, como você irá produzir propriamente dito. Aqui o Guiton diz alguma coisa, um trecho bem pequenininho, mas bem significativo. Diz o Guiton, Virá, enfim, um dia em que será necessário produzir. Esse momento é penoso. Poucos o suportariam, se a necessidade não o obrigasse. Relacionando aquilo que eu falei sobre o tempo, se você não tivesse aquela pressão do tempo a todo momento, é muito provável que nós não produziríamos. E ele explica isso aqui. Se não fôssemos obrigados a trazer luz à nossa maré interior, nunca se exprimiria nada. Ou seja, você é obrigado a exercer aquele trabalho, você é compelido a fazer aquilo, e é justamente essa compreensão que te leva a exercer aquele trabalho. É bom ser coagido à obrigação limitada pelo tempo. É até mesmo útil que nos falte o tempo necessário. Já na esteira daquilo que a gente estava falando, é mais útil que nos falte o tempo necessário do que nós tenhamos o tempo em abundância. E aqui vem algumas partes mais práticas do livro, como escrever parênteses, técnicas de escrita. É muito bom que vocês leiam o livro. É altamente recomendável, na verdade. Não é uma linguagem difícil, não é uma linguagem muito verborrágica, o Guiton. Dá prazer ler o livro, ele é um escritor maravilhoso. E na esteira desses livros, como o trabalho intelectual, existem vários outros, né? Eu poderia usar aqui também o do... François Charmot, que é esse a arte de formar o espírito. Vários desses manuais franceses de educação, eles são recomendados pelo professor Olavo ao longo do COF, né? E o do Charmot é um deles também. Também existe o do Payot, que é a educação da vontade, mas também tem esse daqui, o trabalho intelectual e a vontade, e também sobre o aprendizado da arte de escrever. Todos eles são livros eminentemente práticos, eles ensinam como você produzir, como você escrever, como você pensar as ideias. Esse, o trabalho intelectual e a vontade, ele está mais voltado, geralmente, às pessoas que vão exercer uma vocação intelectual propriamente dita. Então, caso seja o caso de alguns de vocês aqui, é altissimamente recomendado que se leia. E também esse daqui, do Luiz Rebolet, o Conselho sobre o Trabalho Intelectual, todos na mesma esteira. Bom, após isso, no parágrafo final, nas páginas finais do livro, o Guitton tem uma frase que me marcou bastante. Uma frase não, um parágrafo. Não tão curtinho, mas que ele vai utilizar como fechamento da coisa. Bom, se vocês me permitem, já para fechar a palestra, gostaria de ler essa parte aqui, que me tocou bastante, quando eu terminei o livro. Ama apenas o que é verdadeiro, e, por causa desse amor, evita a companhia exclusiva de pessoas inteligentes. Não procure-se com excessiva frequência o teu semelhante. Encontrá-lo-á suficientemente para que seja necessário procurá-lo. No nosso mundo moderno, o que muitas vezes se chama de inteligência, é unicamente uma certa sensibilização do espírito para o que é demasiado sutil, para ser aprendido pelos instrumentos normais do conhecimento. Assim, a ideia abstrata, o ideal afastado da prática, ou ainda o paradoxo, um matiz difícil, esse exercício é difícil, é cansativo. É preciso que o espírito seja esteja com disposições particularmente receptivas, e que seja ávido do absoluto, ou do excepcional, ou do raro, no que se torne suscetível, ingrato, e em certas coisas apaixonado. No fundo, a natureza intelectual é hipersensível, ainda que com uma certa aparência fria e imparcial. Assim, repararás que os intelectuais suportam mal a crítica, ainda que gostem muito de criticar. Mesmo os mais calmos e mais positivos, pensa em Descartes ou em Pasteur. Para se conservar, o homem inteligente tende a viver apenas com os aduladores. Entre as pessoas de espírito, dever-se ir frequentemente ouvir as palavras desse gênero. Enganei-me. Você tinha razão. Tenho de reconsiderar. Verás como essas expressões são raras nas conversas das pessoas inteligentes. Aí ele continua. Conheci espíritos muito finos que não empregavam senão palavras grosseiras, dogmáticas, que se disfarçavam atrás de um sorriso perpétuo. Pessoas famintas de verdade pura, que não podiam falar senão com ironia e dando-se o ar de não acreditar em nada. Meio que descrevendo a situação da França da sua época, né? Então, mais uma vez retornando ao que seria o espírito do livro, ser intelectual é uma atitude e é uma vocação. É uma atitude de amor. Uma atitude de amor com o próximo. De amor com a humanidade. E nós devemos evitar no exercício dessa vocação, no exercício desse trabalho, qualquer tipo de pose. Qualquer tipo de fingimento. E buscar sempre, da maneira mais acirrada possível, né? Uma honestidade brutal com nós mesmos. Na descrição dos nossos sentimentos. Na descrição daquilo que nós observamos. E, sobretudo, na nossa relação com a verdade, nossa relação com Deus. Eu imagino que todos aqui sejam católicos, né? E, bom, a verdade, por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que todo o trabalho intelectual deve se destinar. A união com Cristo e a contemplação da verdade. É isso. se torce à vontade. Eu ia falar exatamente o que fechaste, assim, de água de ouro, né? Que o trabalho intelectual nada mais é do que a busca da verdade, né? E a busca da verdade não tem como desviar para outros caminhos. É Cristo. Por isso que os santos, né? Sim. Espenharam tanto nessa busca da verdade. e não deixando de mencionar que a Igreja Católica liberou ali tantos intelectuais, né? Tanta força e hoje depois de tantos séculos, né? Subsideiam os nossos estudos, né? Os nossos anseios. Acho que foi perfeito, Camila. Parabéns. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta. A vontade. Para que você é um rapaz que apenas 18 anos ainda está cumprindo o segundo grau. Exatamente. Técnica e química, hein? É, técnica e química. Está fim do ano. Confia. A sua realidade de escola é muito distinta daquilo que você apresentou aí. Você falou basicamente do ruído do mundo. o ruído do mundo ele atrapalha. Não é só a vida intelectual. É a vida espiritual. E o intelectual tem que ter uma vida espiritual muito firme para que ele tenha um desenvolvimento da sua vida intelectual. Uma vida espiritual firme para ter um desenvolvimento da sua vida intelectual. qual é a sua visão hoje numa sala de segundo grau dos seus colegas de sala de aula a realidade que é vivida onde o jovem é bombardeado de milhares de informações por dia e como faz para você sair desse modo perpétuo. Repita a pergunta? Bom o que o Marcelo estava perguntando sobre essa questão desse constante bombardeamento de essa orgia dos sentidos que nós temos e sobre como os problemas relacionados à vida escolar à escola moderna eles afetam o nosso desenvolvimento tanto espiritual como intelectual. Bom eu acho que eu comecei a estudar essas coisas sei lá para o Solavo Jean Guitton ler esses livros propriamente ditos não graças à escola mas apesar dela por mais que eu tenha sempre tinha sido um rapaz curioso eu nunca tive esse estímulo por parte da escola de ler e estudar porque eu nunca havia muito sentido naquilo que eu estava observando as matérias do ensino médio e fundamental elas costumam ser compartimentadas então se eu está estudando física daqui a pouco ele vai estudar português depois sociologia depois história e você nunca vê muita relação entre essas coisas e justamente foi essa falta de relação entre aquilo que eu estava estudando que me intrigou então sobre essa orgia de sentidos esse constante bombardeamento de impressões nos jovens eu diria não sei muito bem como descrever isso porque minha namorada está aqui e ela está na mesma sala que eu então ela está na mesma sala que eu então se eu quer falar aqui fica entre nós vamos abordar a questão do tiktok por exemplo o tiktok ele é um exemplo mas instagram e outras redes sociais fazem parte disso essa constante sexualização que nós temos esse estímulo constante a você ser sexualizado a você ver pessoas sexualizadas ele é um problema grande para a inteligência porque esses prazeres mais brutos mais mais carnais propriamente ditos eles como que entorpecem o seu imaginário quando se trata do imaginário você vai observar o que as pessoas estão assistindo hoje em dia o que está na cabeça do jovem médio sobre isso quais são as músicas que ele ouve quais são as séries que ele vê quais são os influenciadores que ele acompanha você vê que todas essas pessoas as músicas que ele ouve não são músicas propriamente ditos é ritmo é só batida é uma música assim digna de primatas na melhor das hipóteses os influenciadores que ele assiste que ele acompanha são todas pessoas que querem vulgarizar ou querem vulgarizá-lo ou querem sexualizá-lo ou querem reduzir a sua inteligência outro dia eu estava vendo um instagram eu acho que teve inclusive um show da Luísa Sons aqui tem um tempo há uma menina lá do meu colégio publicou no instagram dela um texto falando sobre como a Luísa Sons era uma grande inspiração para as mulheres brasileiras como ela era um exemplo de genialidade artística e musical fiquei pensando meu Deus do céu não responde nada fico quieto só observo um exemplo de genialidade artística e musical aí eu me vi naquela condição do Ariano Suassuna o que dizer se você chama uma mulher dessa de gênio artístico o que eu vou dizer de Mozart o que eu vou dizer de Beethoven entendeu então o padrão para essas pessoas de gênio artístico de gênio influenciador de intelectual é isso é Luísa Sons é Anitta entendeu e hoje em dia as pessoas elas votam por causa da opinião de Anitta entendem as pessoas fazem carteira lá de qual o nome mesmo para você votar título de eleitor por influência de Anitta então quando você vê esse caos todo você vê toda essa essa falta de inteligência né a gente percebe como esse essa espécime essa commodity da inteligência está em falta mas assim eu não gosto de julgar muitos meus colegas porque eu entendo que nós não tivemos essa educação eu na minha casa mesmo não tive essa educação o pessoal a tia Júlia até comentou né ah Fabrício a mãe deve estar muito orgulhosa não sei o que e tal ela está mesmo só que você vê na minha casa é todo mundo gnóstico ateu meio comunista entende então a minha mãe meu pai eles deram a melhor educação que eles puderam para mim entendeu e eu entendo que eles fizeram o melhor que eles puderam e eu vejo que os pais dessas pessoas eles não sabem o que é educação eles não sabem o que é educar uma alma eles não sabem nem que alma existe entendeu e quando você vê esses jovens adolescentes todos voltados a essa essa adoração do prazer né qual é a grande ambição do jovem ah vou fazer faculdade vou ter meu diploma vou ganhar um emprego vou trabalhar vou ganhar muito dinheiro vou comprar apartamento e ver com seis gatos é isso se resume é isso ou seja é uma vida animal a vida é eminentemente animal entendeu é você comer se reproduzir e ganhar espaço é uma vida voltada ao prazer e uma vida voltada ao prazer é evidentemente uma vida sem sentido porque o prazer por definição acaba entendem quando a gente vê o índice de suicídios entre jovens de 14 a 20 anos é um negócio assustador entendeu você vê criança criança de 14 anos se matando entende se cortando se suicidando como é que pode uma coisa dessa aí você observa tudo ao nosso redor induz ao caos a arquitetura nos induz ao caos nós não temos referências históricas nós não somos ensinados a controlar a educar a nossa vontade nós não temos uma vida espiritual sólida bom como é que você vai exigir muita coisa de um jovem que não teve nada disso entendem é muito difícil para mim ficar falando ah a escola atrapalha ah os meus amigos são todos idiotas é a maior parte são mesmo mas eu evito ficar falando isso eu evito ficar julgando porque eu vejo que não tem muito o que eu fazer a melhor maneira pela qual posso ajudá-los é ficar mais inteligente cultivar uma vida espiritual é produzir alguma coisa de relevante para futuramente quem sabe e rezar por eles evidentemente eu posso ajudar entendem então essa situação de caos total que a gente tem aqui de ah os bárbaros estão aqui invadindo bárbaros intramuros bom o que eu vejo é Roma está caindo está tudo sendo destruído se eu não ficar são se eu não ficar sóbrio se eu não ser um pilar nesse momento aí tudo vai por água abaixo mesmo entendeu vai por baixo dos escombros entendeu alguém tem que fazer alguma coisa enquanto o pessoal está lá correndo matando sei lá se destruindo pois é então a atitude que nós temos pelo menos eu tenho eu tento ter né não diria que eu tenho mas o que eu tento ter em relação aos meus colegas é uma atitude de compreensão de entender que muitos deles não tiveram essa educação nem poderão ter e assim quando me pedem algum conselho quando me pedem para dar a minha opinião eu dou entendeu rezo por eles tento cultivar uma vida espiritual tento né mas muitas vezes não consigo mais a gente faz o que pode quando eu pedo um conselho você fala se mata se mata cara pois é falo não pois é é interessante quando você mencionou aí né esse turbilhão de disciplinas que você tem na escola e e aí você se coloca no primeiro lugar dos seus colegas que não tem essa motivação de ser autodidata né eles acabam confusos perdidos não aprendem não aprendem nem aprendem nada né eu lembro de uma influenciadora vamos dizer assim esqueci o nome dela mas ela é muito boa ela era uma mãe homeschooling o filho dela fala inglês fala latim já estava começando a espanhol já estava começando a aprender francês com 12 anos e ele é homeschooling desde 8 né quando ela percebeu ali na escola como ele era muito porque ela fazia parte em casa né de incentivar a leitura a oração a disciplina que você falou aí muito bem né você não vai chegar aonde você quer no grau de intelectualidade se você não tiver disciplina né observar o seu ambiente se é um caos se traz inspiração enfim que ela trabalhou muito com isso com o filho dela né e ela disse que essa estudando ela descobriu que quando a criança começa por exemplo a estudar português na hora mais interessante da matéria ali é interrompido pra começar matemática isso mexe com o intelecto com o intelecto da criança e é um freio assim um avanço intelectual dela claro realmente isso faz sentido na experiência que você tem na sua escola esse freio que tem por causa do negócio isso aí você está lá nos dois tempos de português na hora mais interessante o sinal pá tanto não faz sentido mas não é feito pra fazer sentido essa ideia de nós temos que ter uma escola gratuita pública obrigatória e todas as crianças tem que ir pra lá isso é coisa moderna entendeu nem sempre foi assim muitas vezes os responsáveis pela educação eram as associações de bairro as igrejas tanto as católicas quanto as protestantes você vê o caso da educação nos Estados Unidos por exemplo a educação nos Estados Unidos praticamente durante toda a sua história foi feita graças às igrejas a primeira coisa que os americanos faziam quando chegavam numa cidade numa comunidade era construir uma igreja e as crianças eram educadas na igreja pelo não era padre mas pelo pastor então você veja essa separação o pessoal do Instituto Borborema até está fazendo uma série de lives essa semana sobre esse tema da educação então quem quiser se aprofundar mais nisso recomendo que assistam essas questões eles abordaram a divisão das disciplinas essa divisão das disciplinas evidentemente que ela não dá certo porque como a gente falou a substância da atenção é o interesse não tem como você aprender uma matéria você entender uma matéria se a cada 45 minutos quando você está desenvolvendo um raciocínio ocorre uma corte ocorre um corte lacônico e você vai para uma coisa que não tem nada a ver e ainda mais quando você não consegue relacionar aquilo com a sua realidade entende? o John Terry Logato que é um educador um pedagogo americano ele dizia que o principal ponto o principal ponto de interesse o principal ponto para você educar uma criança é desenvolver nela um interesse por estudar interesse por causa da matéria ele conta que ele estava tentando ensinar física para um sujeito que só queria jogar beisebol como é que você vai ensinar isso para uma criança que só quer jogar beisebol? bom aí você pode ensinar trazer aquela realidade da criança para dentro da matéria e é por isso que o homeschool ele é tão mais interessante do que essa educação obrigatória escolar e padronizada para todo mundo porque ele se adapta a circunstâncias de cada criança então se uma criança quer jogar bola para a gente quer jogar futebol ah você sabe como chutar melhor para o gol como fazer o gol como é que é feito esse chute com que força você faz isso e você vai desenvolver na matéria a partir do interesse da criança entende? então aquilo não fica compartimentado na cabeça dela isso aí é uma coisa que ela vai conseguir relacionar com a realidade que muitas vezes a gente não consegue observar na educação de ensino regulamentar na educação de ensino médio essa é a impressão que eu tenho é a impressão que eu tenho nunca estudei sobre o assunto nunca me aprofundei sobre isso esse tema da educação propriamente dita mas a impressão que eu tenho é essa você não consegue ensinar alguém se você vai só compartimentar o conhecimento se você não relaciona aquilo com a realidade se você passa o sujeito independentemente se ele entendeu ou não a gente tem na nossa sala pessoas que não conseguem escrever uma redação de 30 linhas entende? terceiro ano de ensino médio acho que é isso fazendo um link com o que você acabou de colocar a respeito do beisebol a criança gosta muito de beisebol e aí o professor de física traz essa paixão da criança para a matéria essa pessoa eu estou tentando levar o nome dela ela ensinou aos 8 anos ela tirou o filho da escola e começou a ensinar em casa e hoje tem 12 anos então quando ela começou ela falou onde eu começo a ensinar meu filho em casa e aí ela utilizou a bíblia então ela resolveu ensinar o filho dela a partir do primeiro livro da bíblia como a criação do mundo então eles leram a criação do mundo entenderam como que isso aconteceu querer de Deus para a humanidade e a partir desse capítulo ela começou a estudar português ciências ou seja ela pedia para o filho dela explicava que era um substantivo e pedia para o filho dela sublinhar todas as palavras ali naquele primeiro capítulo que era um substantivo e aí comprou um bom dicionário e pedia para o filho dela pesquisar no dicionário o significado daqueles substantivos que ele sublinhou e aí passou para adiante adjetivo e assim foi quais são os artigos e aí esgotou português ela foi para ciências mas é óbvio que tem que ser assim o menino se deu um é incrível assim não tem como ser de outro jeito eu acho que até abordei isso na última palestra que eu dei aqui sobre como era feita a educação na antiguidade quando você queria educar uma criança a primeira coisa a fazer com ela era dar os grandes poetas da sua língua como é que você educava uma criança de Roma por exemplo do século I dá a Virgílio para o moleque faz ele decorar os versos entendeu depois que ele decorar os versos aí você vai relacionando ó Virgílio ele escreve sobre Enéas Enéas é um herói troiano onde é que fica a Troia fica aqui na Grécia é menor entendeu ah mas por que ele está fugindo ah porque teve o julgamento de pares com as três deusas que aí a Atenas ficou brava com ele a esposa de Júpiter também que eu esqueci o nome pois é a esposa de Júpiter ficou brava com o pares resolveu guerrear contra a Troia e aí teve o julgamento Helena de Troia esposa de Menelau aí tem Elida aí tem Odisseia então você relaciona todo o conteúdo você ensina mitologia você ensina geografia você ensina português né a língua vernácula para a criança tudo com base naquele grande poema que é o melhor da sua língua entendeu então os conhecimentos eles não ficam compartimentados ao mesmo tempo que a criança aprende isso graças ao poema ela consegue relacionar porque ela decorou aqueles versos entendeu ela teve as aulas sobre isso então essa ideia que a senhora está falando é você ensinar a partir da Bíblia por exemplo é óbvio que tem que ser assim tem o livro das virtudes também são histórias que contam heróis né que faz a criança também ter o seu imaginário exatamente você pega o caso por exemplo da Ilíada ó meu filho aqui Ilíada Aquiles ele é o exemplo de um sujeito irado entendeu ah não mas o Odisseu ele é um cara prudente ele é um exemplo da virtude da prudência mas o que é a virtude da prudência aí você vai lá e explica o que é a prudência para a criança entendeu dá outros exemplos o Enéas Enéas é um exemplo de um herói piedoso ele é muito clemente aos deuses mas o que é piedade aí você vai lá ensinar um moleque não sei o que piedade não sei o que então essa ideia de relacionar o ensino de geografia de história etc com a vida mais prática corriqueira e com o melhor que se escreveu sobre essa altura é justamente o que ele apresenta no livro entendeu o ponto fundamental da educação é o interesse me parece que é o interesse eu tenho a impressão de que é porque eu nunca vi alguém querer aprender uma coisa que aprendeu alguma coisa que ela não tem interesse esse é o problema da escola você é obrigado você força o jeito a aprender mesmo que ele não queira e... aaoh a insanlar a a a a a Obrigado.